Com o tema, o desenvolvimento do raciocínio clínico, o segundo simpósio internacional realizado na Unifenas trouxe nomes que são referência quando se fala em educação médica. Hank Schmidt, reitor da Universidade de Erasmus de Rotterdam, na Holanda, foi um dos especialistas a comentar sobre o assunto. Segundo o Hank, profissionais têm se esforçado quando se fala em educação médica. No entanto, ele destaca que os alunos de medicina precisam ser mais participativos e que a prática deve começar mais cedo. Quem também falou aos participantes foi Kevin Iva, editor de uma revista especializada em educação médica. Kevin afirma que é a primeira vez que vem ao Brasil e ficou impressionado com a dinâmica do curso da Unifenas e a estrutura da universidade. Além das palestras, os participantes realizaram atividades em grupo. O objetivo é observar as conclusões que as equipes chegaram sobre casos clínicos. O neurocirurgião Hélio Borba Moratelli veio do Mato Grosso. Para ele, as palestras foram muito bem conduzidas e ampliaram o olhar de quem também atua na sala de aula. Então é um momento importante que se discute, se questiona a formação médica, o erro médico. E com discussões desse nível a gente pode melhorar bastante o ensino, a qualidade do aprendizado e como resultado a formação do profissional médico que a gente está colocando no mercado. Além de acompanhar todo o simpósio, o infectologista e mestre em saúde pública Alexandre Moura também foi um dos palestrantes. Professor na Unifenas, o médico falou das experiências no Brasil sobre o raciocínio clínico. A pesquisa em raciocínio clínico no Brasil ainda é muito incipiente, é muito pequena, ela está engatinhando, poderíamos dizer assim. E a Unifenas tem sido pioneira nessa área. O terceiro e último dia do simpósio contou com a presença da pesquisadora Silvia Mamed. A brasileira, que atualmente trabalha na Universidade de Erasmus, na Holanda, participou da elaboração do currículo do curso de medicina da Unifenas, em Belo Horizonte. Ela destacou que o tema do simpósio é uma novidade em todo o mundo, mas de extrema relevância na área médica. Essa iniciativa da Unifenas é muito inovadora no sentido de trazer para o país uma discussão e o que é que existe sobre a pesquisa na área de raciocínio clínico no mundo sobre um tema ainda tão pouco explorado aqui entre nós. O encerramento foi com a palestra do doutor Luiz Otávio Savassi Rocha, professor titular emérito da UFMG. Segundo ele, o tema abordado no evento necessita de ganhar mais amplitude, principalmente no Brasil. Essa iniciativa eu considero excelente, eu aplaudo essa iniciativa, não só pelo tema abordado, mas pelo gabarito das pessoas que foram convidadas. Para a coordenadora do curso de medicina, a professora Rosa Malena Delboni de Faria, a segunda edição do evento conseguiu reunir professores de todo o Brasil e alcançou bons resultados. Nós conseguimos, nesses três dias, sobretudo nos dois dias de workshop, desenvolver um trabalho intenso, de muito aprendizado, de muita troca, discutindo nossas dúvidas com as maiores autoridades sobre o assunto do mundo. Obrigado.